Olá fãs de esporte do futebol, bem-vindos a mais um vídeo, obrigado aos 1111 inscritos no canal, um número só com um, neste momento que produzo este vídeo, curioso não é mesmo, pessoal, o Youtube está negando a monetização do canal, já cumprimos os requisitos e ainda o canal não foi habilitado, alegando Youtube e vídeos repetidos, o que não procede, por isso, peço uma força aos não inscritos, se inscrevam para que nos incentive na produção e divulgação do conteúdo, e façam Youtube nos habilitar, Bahia contrata por empréstimo o atacante jacaré, ops, isso é como os cearenses o chamam, mas o nome do rapaz é Vitor, já é de domínio público, conforme matéria do site do jornal, o povo do Ceará, o Ceará negociou o empréstimo do atacante jacaré com o Bahia, com baixo custo salarial, o atleta de 22 anos é um pedido do treinador da equipe baiana, Guto Ferreira, que trabalhou no Ceará durante as temporadas de 2020 e 2021, jacaré foi contratado pelo vovô em 2020 após o atacante se destacar no campeonato cearense vestindo a camisa do calcaia, pelo Ceará, foram nove partidas na equipe sub-23 de aspirantes, com quatro gols marcados, e 19 confrontos atuando com o elenco profissional, pelo qual balançou as redes três vezes, pelos números acima bem modestos, vemos que se trata de um jogador jovem, e apenas comum que teve pouco destaque, e não é titular nem agora, nem quando o Gordiola era o treinador do Ceará. Muito embora, seja o próprio Guto que pediu a sua contratação, estando jogador encostado lá no Ceará, já que o time tem outras opções de melhor nível à disposição. Vitor Jacaré, que deve ser como será chamado no Bahia, não deve nutrir grandes expectativas com sua contratação porém, como Rodaiega não tem um substituto e evidente que este está longe de estar à altura. A opção hoje de Guto para substituir Rodaiega, é o juvenil Marcelo Rian, que nunca deslanchou, e tem tido performances apáticas quando tem oportunidades. E esta é a opinião do canal, deixe a sua nos comentários, valeu? Obrigado por assistir, deixe um like de boa e até o próximo vídeo.